PODCAST BRASIL UFO 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 fogo ali, né? Enquanto a pessoa, o cara tá preocupado, alguém pode ter algum tipo de pegadinha também, né? A pessoa fez ali pra poder ficar impressionado e ele tomou aquele susto e ele ficou de gaiato na história, né? Pode ser. Só pegando um gancho, desculpa te cortar sobre isso que você tá falando do fogo, já também, não sei se vocês já viram em vários vídeos, como se fosse mesmo fogo no céu. Inclusive aí no interior, aí na tua região, pessoas filmando, principalmente no ano passado, no ano ali perto do ocorrido em Magé, filmando como se fossem como se fosse fogo mesmo, não é esse estilo que você tá falando, como se fosse a mãe d'ouro, que ela entra na montanha, sai. Sim, sim. Existe esse tipo, não tô falando que o vídeo é o verdadeiro, eu tô falando que já foram filmadas esferas que aparentam ser fogo, também. Não sei se você já chegou a ver pra somar no teu comentário aí. Essas esferas seriam mais ligadas, como se fossem naves. Pelo tamanho do que eu vi no vídeo, elas seriam equivalentes a a orbes, um pouco maior do que um assim, uma bola de basquete um pouco maior, não seria um, caberia uma pessoa dentro ali. Mas o pessoal observa que essa tonalidade avermelhada aparece e eles são típicos de naves. Aí normalmente cabem uma ou duas pessoas ali dentro. Entendeu? De acordo com o tamanho. E elas passam bem alto. Essas, inclusive, esses tipos de naves que muitos mandam um vídeo pra gente, elas quando tocam o chão ela queima a vegetação. Entendeu? Ela deixa uma marca e depois a gente vai fazer medição e vê que é radioativo. Por isso que toda vez que a gente vai ver pouso de naves pra fazer medição, a radiação, então ela tem um padrão, né? A radiação muito baixa é natural. Agora quando ela tem um padrão mais elevado, aí normalmente não nasce mais nada. O espaço fica... Fica estéreo, né? Nada estéreo, exatamente. E você, Riba, o que você acha? Bom, o Wagner fez uma observação muito interessante que é quando ele comenta que essas bolas de fogo atravessam, né? Árvores atravessam tudo. Então, cara, eu vou falar desse caso aí, dessa bola primeiro. Esse cara aí, na minha opinião, é um péssimo ator. Ele estava... Na minha opinião, ele deve ser um condomínio ali que ele trabalha, né? com as ruas fechadas, um poste de luz estava com defeito, piscando ali. Ele aproveitou aquela noite e falou assim, ah, vou fazer uma pegadinha aqui. Só que o negócio foi muito mal feito. No fundo, no fundo, ninguém é bobo. Quando o troço é ufológico, é diferente, ponto final. Observa-se claramente que o cara está com uma madeira ali balançando uma tocha no meio da árvore. O cara está escondido ali atrás do tronco da árvore balançando aquilo. e de repente ele pega o rádio, atende o rádio, ou ele tenta falar com alguém, ele tem essa cara de pau de mexer no rádio ainda. E ele desfoca a câmera um pouco, assim, daqui a pouco o troço aparece lá na frente. Então, aquilo ali foi um troço muito mal feito. Foi uma brincadeira que ele fez, só que ele não teve... Na minha opinião, ele não teve inteligência para fazer um troço perfeito. ficou aquela bobeira ali e é isso. Para mim, aquilo ali só descredibiliza a ufologia. Aquilo ali não passa nada mais, nada menos, não cai uma pegadinha. Essas bolas de fogo, rapaz, eu sei de um caso que se quiser, eu conto daqui a pouco eu posso contar para vocês. A bola de fogo desceu, aí ele atravessou, correndo atrás de um amigo meu, atravessava no meio das árvores, no meio das árvores, no meio dos troncos, é como não tivesse nada. E ela, pelo menos no caso dele, foi agressivo, partiu para cima dele, o cabelo dele todo se arrepiou, ele falou que ele tentou ligar a lanterna, a lanterna não funcionou. No Nordeste, acontece muito essas bolas de fogos que atacam as pessoas e quase sempre essas bolas de fogo lá para o Nordeste são agressivas. Não sei por que no Nordeste é agressivo, mas no caso aí dessa bola aí foi um chatozinho muito mal feito, é minha opinião. Você chegou, Riba, a ver o vídeo até o final que você vê o depoimento dos senhores falando sobre a diferença da mãe do ouro e dessas esferas de fogo ou não? Não, não, não. Não vi, não. Ah, então. Porque são pessoas ali... Mas posso opinar que alguma coisa eu sei, né? Claro, claro. Não, pode falar. Não, mas pode. A diferença da mãe do ouro que você falou, né? A pergunta é o quê? Termina aí. Não, é que é o seguinte, no vídeo, nesse vídeo que o pessoal começa a assistir ali e não assiste até o final, no final do vídeo tem um depoimento de pessoas que trabalham em áreas rurais, pessoas humildes, pessoas que não têm por que mentir falando que, olha, ele apareceu ontem, ele apareceu tal dia, e ele comenta sobre tudo isso que está acontecendo. Aí ele pergunta assim, não, mas o senhor tem medo? Ele falou, não, da mãe do ouro? Ele falou assim, não, mas não é a mesma coisa? A mãe do ouro e a bola de fogo? Ele falou assim, não, a mãe do ouro eu não tenho medo não, mas talvez a mãe do ouro que ele se refere seja ao que o Wagner falou, daquela que entra na montanha, sai de uma montanha, vai para outra, passa, vai para um, normalmente a mãe do ouro, ela fica em regiões que tem o garimpo ali, que tem o quartzo, o famoso quartzo, né? Então, talvez nesse sentido, eles chamam que é coisa da natureza, né? Que não é uma esfera, não é uma energia inteligente, mas é algo da natureza, algo do planeta mesmo, né? E a de fogo, ele tem um certo medo, então assim, eles viram o ar de fogo, então eles sabem a diferença, talvez eles não sabem explicar qual é essa diferença, mas eles sabem que tem a diferença, né? Agora, completo o que você ia falar aí para a gente? Então, eu tenho dois vídeos aqui que eu ainda vou pôr, um aconteceu com um conhecido meu, ele tem um canal aí que é conhecido, ele não é nem de ufologia, ele pesquisa, é um canal, ele pesquisa sobre casos sobrenaturais, então ele vai para essas casas abandonadas, fazendas abandonadas, vai para os cemitérios, e ele pesquisa isso, né? O oculto. Uma vez, ele entrou para dentro de uma floresta para poder pesquisar, e uma bola, assim, de fogo acendeu, assim, próximo dele, ele ficou todo espantado, aí eu entrei em contato com ele, conversei com ele sobre essa possibilidade, essa bola, para ver se estava, porque a gente, a gente que sempre quer saber a verdade, então eu prefiro ligar para sentir o teor da conversa, sentir se é ou se não é, e ele foi muito transparente, ele foi muito claro, ele me autorizou até, porra isso aí no meu canal, ainda vou pôr, a bola de fogo apareceu, ele falou que a bola de fogo apareceu no meio da mata, assim, para ele, em torno de 15 metros de distância, ele falou que ele saiu imediatamente, ele saiu da mata, ele falou que ele nunca teve tanto medo, que aquilo ali demonstrou ser agressivo, então essas bolas de fogo, quando esse senhor aí, que viu a bola de fogo, que falou que estava com medo, é porque ele sabe, a gente sente, quando o troço é agressivo, não tem jeito, da mesma forma que esse senhor, sentiu agressividade nessa bola, esse amigo meu lá, de Angra dos Reis, sentiu a mesma agressividade, esse amigo meu, que tem um canal, também sentiu agressividade nessa bola de fogo, e muitas pessoas no Nordeste, relatam esse caso, eu sei de um caso também, que aconteceu com um menino, ele conversou comigo no telefone, porque normalmente eu coloco no meu canal, mais vídeos, então só que eu recebo relatos, de coisas que aconteceram, mas infelizmente a pessoa não tem vídeo, eu deixo passar, então foi um rapaz lá do Nordeste, ele contou a cidade para mim, que eu esqueci aqui desse exato momento, ele falou que ele namorava, ele morava em frente a uma linhazinha de trem, e ele saia da casa dele, e ia caminhando pela linha do trem, para a casa da namorada dele, uma linha de trem daquelas antiga desativada, aí ele falou que ele namorava assim, quase dois quilômetros ali da casa, um quilômetro e pouco da casa da namorada dele, ele falou que uma noite ele estava por lá, namorando a menina, e quando deu umas dez e pouco, ele vinha voltando na linha de trem, tudo escuro, ele falou que quando ele virou a curva, sim, ele estava começando a virar a curva, acendeu uma luz lá no meio do trilho, uma bola de fogo, ele falou que a bola veio se aproximando dele, só que ele ficou com medo e começou a correr, quando ele começou a correr, a bola também começou a correr atrás dele, na linha do trem, a sorte dele é que ele já estava próximo de casa, ele falou que ele chegou correndo desesperado, gritando para a mãe dele, a mãe dele só deu o tempo de abrir a porta, a bola de fogo já estava próxima, em frente a casa dele, no trilho, falou que era uma bola mais ou menos de meio metro, assim, sei lá, meio metro de diâmetro, meio metro de diâmetro, ele falou que a mãe dele fechou a porta com medo, ele falou que quando a mãe dele fechou a porta, ele falou que a bola se afastou, mas diz ele que toda hora que ele se aproximava da janela, e abria a bola, se aproximava, ele falou que a bola ficou quase a noite toda rondando a casa dele ali, com agressividade, ele falou que deixou de namorar a menina, que ele não ia mais à noite na casa da menina, de jeito nenhum, então essas coisas acontecem, agora essa bola de fogo é uma coisa que me traz muita dúvida, que eu gostaria também da opinião de vocês, eu não sei se isso aí é uma coisa espiritual, eu não sei se é ufológico, porque uma bola de fogo perseguir de forma agressiva, eu já não sei se isso é sonda mais, são coisas que eu já olho com uma coisa meio espiritual, o que você acha, Wagner, e você, Cleit? Pode falar, Wagner. Essa questão, cara, esses orbes, na verdade, a gente trabalha com a ideia de que eles são sondas, que eles pesquisam principalmente em tudo solo, então como eles penetram muito no solo, eles estão analisando tipos de metais, a mineração, porque no Pará já teve um caso que a gente estava estudando, foi passado por vários testemunhos, numa cidade chamada Itinga, na fronteira do Maranhão, então aconteceu o quê? As pessoas viam muito isso, e na década de sete, finalzinho da década de setenta, então naquela época da Operação Prato, então aconteceu o quê? Aí as crianças, tem uma coisa curiosa, que eu também não sabia disso, na cidade interior, na década de setenta, eles tinham que pegar o gerador emprestado, e ter aula à noite, eles não tinham aula de dia, então eles tinham aula à noite com o gerador emprestado, normalmente com o empresário, com alguém da região, aí acabava e eles tinham que ir embora para casa, e alguns deles tinham que passar no meio da mata, então várias crianças falaram, que toda vez que passavam, essas luzes, orientavam o caminho para eles, começavam seguindo, e ela ia iluminando, à noite, então era tudo mó bril, e essas luzes... A luz era do bem, Wagner? Iluminava? Exatamente, ela não era vista como bola de fogo, ela era como se só uma bola branca, ou levemente azulada, Então aí as crianças falam que... Que interessante, eles não atacavam as crianças? Não atacavam, o Método nem atacou, ela passava a alma, só que ela iluminava, aí as crianças até achavam, de tanto conversar com os pais, muitos adultos viram, então eles meio que fizeram um pacto na época, aí me explicaram o porquê, como é que o Zetazio não saiu na ufologia, aí eles falaram assim, que tinha um senhor que era um coronel da região, ele era muito religioso, aí ele falava assim, que quando o milagre acontece, vocês não podem falar pra todo mundo, senão as pessoas vão vir pra cá, e o milagre acaba, Nossa! Então, a gente tem que manter isso fechado, então, acontece o que? É muito comum as pessoas entrarem em contato comigo, É bem inteligente isso, pessoas que nunca tinham visto, nunca tinham entrado em contato com ufologia, eu já recebi relato religioso, de pessoas que não sabem nem o que era ufologia, aí eu falei, como é que você mandou pra mim? Como é que você mandou pra um padre, com um pastor, sei lá, alguém de religião? Aí ela falou, não, porque me pediram pra passar pra você, eu falei, quem pediu? Aí depois eu falo, mas eu queria que você desse uma olhada, literalmente, é o que? Esses avistamentos. Nessa mesma cidade, com a acontecer essas luzes, o pessoal dormia cedo, as crianças chegavam logo, e o pessoal dormia, ninguém ficava na rua depois de 10 horas da noite, então aconteceu o que? Eles ouviam explosão e grito à noite, mas não era explosão e grito de alguém louco, ele disse que era uma coisa muito tenebrosa, uma coisa assim que chegava a ecoar no chão, entendeu? Explosão, explosão, aí no outro dia, eles olhavam, eles encontravam os buracos no chão, aí a gente falou, pra que que alguém, mas não era na cidade não, na área em volta, não tinha ninguém, mas é como se tivesse alguém fazendo mineração, atividade de mineração, aí o pessoal falou, cabrinha, quem é que vai explodir isso, pra poder achar... E gritos tenebrosos, né? É, e o grito era tenebroso, era uma maneira, que eu entendo, de afastar o pessoal, o pessoal ficar com medo, botar a cara na rua. Ah, entendi, você acha que esses gritos tenebrosos, pra ele não atrapalhar o trabalho deles ali, eu já começava a pensar de outro jeito antes, eu achava que poderia ser uma... o pessoal achava que, por exemplo, que quando aquelas luzes estavam andando ali, acompanhando as crianças, que a luz era, a luz seria sagrada, seria Nossa Senhora, alguém seguindo e protegendo as crianças. Quando as crianças entravam, aí todo mundo já fechava tudo, e eles ouviam explosões de longe, como se fossem explosões, e eram contínuas a noite toda. Aí quando eles viam lá, tava o chão lá, e não tinha marca de pneu, nada disso, de empresa, funcionário. Só lembrando que o caso Magé teve muitas explosões também, né? Não sei. Eu acho que, ultimamente, a gente sempre tá ouvindo esse lance de falar, eu falei pra você no episódio passado, Riba, sobre as explosões, que poderia ser tanto os caças atrás dessas, esferas, que ali na hora que ele rompe a barreira do som, ele dá a explosão, aquela explosão do, 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 de rompimento, né? Ou, no caso que o Wagner tá falando aí, que a explosão tava no chão, será que... Não, mas, eu decidi lá, imager as explosões, não tinha nada a ver com o caça, não, eu tava lá. poderia ser algo que tipo, a explosão é como se... Como que eu vou falar? Como se o objeto se teletransportasse, assim, de um... Tum! De uma coisa pra outra. O que que você acha que seriam essas explosões? Essas explosões acontecem o quê? Que o... Quando... Quando houve a queda, né? Desse... Desse objeto, ele provavelmente teve um choque, e também o quê? Até a... A questão da turbina dele, ou alguma tecnologia dentro dele, reagindo também, entendeu? Com calor, ou com fogo, uma coisa assim, como tem um incêndio de um avião, Que tem partes que vão explodindo, o avião cai e explode, mas depois o tanque de combustível explode também, explode a tubulação do combustível, então, uma nave dessa, e... A gente tem que essas naves são movidas à energia nuclear ou magnética, né? Então, ela... Ela pra poder... Ela tem que armar, armazenar uma quantidade muito grande de energia, pra poder se mover daquele jeito, e naquela velocidade toda. Sim. Então, a gente masquinha também com consenso, é que essas naves, elas pegam da própria natureza, dos próprios elementos em volta. Então, não transporta combustível. Eles usam magnetismo, eles usam e-mails pra se transportar. talvez o próprio oxigênio ali, pra dar explosão ali, é... A gente não sabe exatamente, é uma coisa fora da nossa tecnologia. E só pra saber a sua opinião, e colocar pro pessoal pensar em casa, né? Todos esses objetos são de civilizações diferentes ou de uma mesma civilização que tá chegando até a gente? Eu pergunto no sentido assim, só pra ilustrar mais o que você vai responder. porque no caso desse, é uma coisa mais física, né? É uma coisa que fez um buraco no chão ali, que nem você explicou, pode ser devido a ele, a explosão do combustível, às vezes ele partindo pro espaço, ele teve que dar um empuxo ali, de energia pra ele ir pro espaço, e fez o buraco. tem outros que veem uma luz, qual que é a sua opinião? Você acha que são, nos seus estudos aí, nos seus argumentos, você acha que, quantas civilizações estão visitando o planeta Terra nesse momento? São vários povos, né, cara? Na verdade, tem muita teoria de conspiração no meio disso tudo, né, também. São vários povos, e eles têm a questão de respeitar o nosso livre-arbítrio. Então, eles nos consideram muito agressivos, por isso que eles não fazem contato com a gente. Então, é uma coisa que eu queria falar, lá que você citou Magé, uma coisa que pra mim foi bastante impactante, né, na ufologia, e foi pra mim foi o caso, assim, que eu me dediquei mais, inclusive. Quando eu conheci o Riba também, né, eu vi que o Riba tava lá, a gente começou a mandar mensagem pra ele, e tudo. Eu tava aqui em casa, quando aconteceu isso, em São José do Rio Preto. Só que aconteceu o quê? Eu recebi mensagem, pessoas que tinham mandado relatos pra mim. Uma senhora mandou pra mim, ó, aconteceu uma queda lá no Rio de Janeiro, entra na internet agora, a gente precisa que vocês ajudem eles. Eu falei, ajudar eles quem? Eles caíram, eles precisam de ajuda. Se vocês não divulgarem, o Exército, as Forças Armadas vão matar eles. Viu? Foi passado isso pra gente. Aí eu falei, mas calma aí, entra na internet, digita lá, queda, Rio de Janeiro. Aí, como eu cliquei, ele tava no Twitter, um monte de gente no Twitter. Isso tinha, assim, tinha coisa de 20 minutos que tinha havido a queda. aí eu fiquei pensando assim, ah, não, só falta ter caído alguma coisa no Magé. E essa senhora tava lá no Pará. Essa senhora do Pará. Aí ela me passou exatamente isso. Ela falou, tem oito pessoas que tão lá no meio da floresta, se vocês não divulgarem isso, se o povo não for lá pra rua, as Forças Armadas vão chegar lá, vão matar eles todos. Aí eu virei pra ela, falei, você sabe que, olha, eu sei que me passaram, me passaram que são irmãos, são pessoas do bem, só que eles foram derrubados. Então, eles estão precisando de ajuda. Porque se vocês não ajudarem, eu falei, como ajudar? Como? Porque eu tô aqui em São Paulo e tal, como é que eu posso ajudar no Rio de Janeiro e tal? Aí, pouco depois, começou a entrar um monte de gente em contato comigo, né? Quanto em rede social, quanto no WhatsApp, falando, ah, a gente tá aqui, eu quero ajudar, eu sou daqui de Magé, eu sou, eu tô aqui, eu tô aqui, Aí eu perguntei sobre a questão de, acho que existe a questão das explosões, aí teve um relato, de uma menina que ela tava dormindo, ela ouviu um barulho de helicóptero muito grande, aí ela abriu a janela, ela disse que viu uma luz grande passando em cima da casa dela, fazendo um barulho estranho. Caramba. Você fala um barulho, parece uma, parece uma cigarra muito alta. E, um minuto depois, veio um helicóptero voando com tudo, né? Na mesma direção do objeto, acompanhando o helicóptero. Aí eu falei, o serviço era verde, militar? Ela não, eu vi que era um helicóptero, tava escuro, mas eu vi, eu vi a luz, mas depois de um helicóptero. Ela disse que não tinha como, como ela ouvia o barulho da cigarra, parece que a cigarra ia aumentando, aí ela abriu a janela pra ver o que que era aquilo, né? Essa mesma menina falou pra mim assim, tem vários carros aqui, caminhões passando. Mas que caminhões são esses? Caminhões militares? Eu falei, não, é caminhão de mudança. Os caminhões grandes de mudança. Caminhão civil, civil mesmo, né? Civil, civil. Aí eu falei, ah, mas é caminhão normal, o que que você acha, por que que você acha que seria diferente? Ela virou pra mim assim, ó, meia noite, caminhão passando com tudo, e os carros passando a 80 por hora em cima de quebra-mola? Confirmo tudo que você tá falando. Passando com tudo, como que eu quero passar a 80 por hora em quebra-mola? Lógico, o caminhão, eles estavam transportando aquele matagal também ali, que eles tiveram que derrubar pra tirar algo ali de dentro da mata, né? O episódio que a gente fala é um pouco, né, sobre Magé, sobre o caso Magé, é o episódio de número 9, tá? A gente gravou aqui, teve a participação do Cristiano também nesse episódio, né? E pra você que tá ouvindo esse episódio de número 11, ouve lá o episódio de número 9, que a gente tá falando sobre o caso Magé. Podcast Brasil UFO Se você tem alguma história sobre OVNIs, coisas estranhas e misteriosas que aconteceu com você ou com algum conhecido, mande pra gente através do e-mail brasil.ufo.sp arroba gmail.com repetindo brasil.ufo.sp arroba gmail.com lembrando que o Brasil é com Z ou pelo WhatsApp que é o mais 5511 984363637 repetindo mais 5511 984363637 se você não quiser se você não quiser ser identificado podemos mudar o seu nome e a sua voz manteremos total sigilo sobre este áudio que foi enviado pelo nosso ouvinte o Matheus que mora em Santa Catarina ele fala sobre uma viagem que ele fez no mês de fevereiro para a região ali de Fernando de Noronha que pertence é uma ilha do Brasil que pertence a Pernambuco é uma ilha afastada do Brasil e ele fala sobre o seu avistamento sobre as luzes ali que ele que ele pôde ver ele quis compartilhar com a gente agora a gente vai ouvir o áudio e daqui a pouco a gente vem para comentar então na sexta-feira passada dia 19 sem cessa agora outra eu estava em Fernando de Noronha e por volta das 23 e pouquinho do horário local estava eu e um amigo conversando lá de fora isso dava 10 e pouquinho do horário de Brasília aí estava eu e um amigo conversando lá de fora do hotel estava bem escuro tinha uma luz do quarto na frente que apareceu no vídeo a luz da piscina também que apareceu no vídeo mas estava bem escuro sabe dava para ver o céu dava para ver as estrelas tinha umas nuvens mas dava para ver sabe quando a nuvem passava dava para ver as estrelas daí a gente estava conversando e foi aí que ocorreu foram três e apareceu diferente em momentos diferentes com intervalo não sei dá para chutar uns 15 segundos entre uma e outra daí a primeira vez não fui eu que vi foi um amigo que viu eu estava de costas daí ele falou da luz e eu peguei e virei aí era uma luz vermelha e verde assim vermelha e verde e branca e ficava meio que alternando as cores parecia até um avião porque se não me engano as luzes do avião são vermelha e verde né daí a gente até comentou que podia ser um avião então um helicóptero e tal só que estava estava um pouco estranho parecia um avião daí a gente ficou observando aí apareceu uma outra luz mais ou menos com a mesma característica do lado assim e tal e essas luzes pareciam se mexer sabe com movimentos tipo bem mais rápidos que um avião poderia fazer e a intensidade da luz também era bem mais forte que uma estrela sabe não dava para confundir com estrela com planeta era bem mais forte era outra era bem diferente aí a gente ficou lá meio encabulado com isso e as luzes desapareceram assim de uma hora para outra elas desapareceram aí deu um tempo né que eu te falei mais ou menos uns 15 minutos eu acho aí apareceu de novo isso que a gente já observou no local né estava de olho naquela região aí apareceu de novo aí apareceu uma luz bem fraca assim e a gente fala olha a luz ali e tal uma posição um pouquinho diferente e daí isso apareceu uma outra luz também perto dessa né e essas luzes pareciam que estavam subindo assim no céu e daí tipo de uma hora para outra assim apareceu uma bem em cima sabe bem mais alta que as outras bem mais alta mesmo é tipo apareceu essa luz ela era bem mais forte que as outras tipo as outras já eram mais fortes que a estrela só que essa tipo era muito mais forte era muito clara muito nítida mesmo sabe e ficava piscando verde e vermelho também e bem mais alta no céu e essa luz tipo nitidamente se mexia para um lado e para o outro sabe de uma velocidade também bem rápida e e foi essa luz que a gente tipo realmente sentiu o que estava acontecendo que era uma coisa diferente assim e daí eu filme aí foi nessa hora que eu gravei esse vídeo que eu vou te mandar e aí eu consegui filmar um pouco e nisso eu fui correndo para o quarto para chamar minha namorada que ela estava dormindo para ela vir para depois não falarem que que a gente estava inventando história daí eu chamei ela ela veio só que daí quando eu voltei não tinha mais nada a luz já tinha sumido daí a gente ela esperou um pouco e nisso apareceu mais uma vez a terceira vez um intervalo também de uns 10, 15, 20 minutos e daí apareceu a terceira vez com com essas com essas luzes que já estavam aparecendo essa um pouco mais alta só que nunca era exatamente na mesma posição eram posições semelhantes assim mas não exatamente no mesmo lugar e daí sem a gente comentar nada assim que a luz estava se mexendo ela falou a luz está se mexendo então tipo foi mais uma prova para a gente que a gente não estava imaginando que ela estava se mexendo que ela realmente estava se mexendo então essa luz maior ela se mexia nitidamente acho que ela porque ela estava um pouco mais perto e as outras também pareciam subir e tal e nessa terceira vez não tinha essas duas luzes menores apareceram também atrás vários outros pontinhos vermelhos aí a luz era vermelha achei porque estava bem mais distante a luz que mais parecia era vermelha vários pontinhos não sei talvez uns 5 6 pontinhos assim bem distante mesmo eles estavam bem longe e daí não dava para ver se estava se mexendo ou não mas era mais ou menos a mesma característica sabe daí eu até coloquei num aplicativo aquele Sky View e botei no céu para ver se tinha algum planeta alguma estrela grande assim que iluminava bastante para ver se a gente podia ter confundido e no céu não tinha nada naquela região eram só estrelas bem pequenas assim desconhecidas nenhuma constelação muito grande sabe então a gente pensou milhares de coisas e não conseguimos chegar em nenhuma nenhuma conclusão do que que era sabe daí por isso que eu queria mandar mensagem para algum para alguém que entende do assunto é sobre isso que o Matheus veio falando para a gente mesmo o celular as imagens que ele enviou para a gente não sendo tão nítidas porque talvez pela altitude que esse objeto estava essa luz dá para perceber que algo estava ali talvez uma hora acesa outra hora não mas dá para perceber que ele viu algo e como ele diz quando ele trouxe a namorada dele para ver ela também viu que essa luz estava se mexendo ele comenta sobre sobre ser um avião mas depois ele percebe que pelos movimentos não tinha como ser um avião devido a luz estroboscópica que fica piscando ali do avião mas era diferente não era no mesmo padrão ele comenta também que ele utilizou um software um aplicativo de celular para ver se naquela localização tinha algo e não tinha Wagner o que você acha que ele viu ali e nessa região com certeza que fica ali bem na curva do nordeste brasileiro ali com certeza tem muita coisa para se ver o que você acha? essas luzes são muito comuns então essa luz inclusive de uns dois anos para cá tem aumentado bastante os avistamentos mas acontece o que? é uma coisa que aqui no Filosofia Rio Preto no GEPURP a gente tem feito muita pesquisa em relação a comparativos de imagens de drones porque tem muitas pessoas que fazem gravações com drones também à noite então uma das questões que ele coloca é uma luz embaixo do drone como a gente está controlando ele à noite a gente precisa que ele tem iluminação e drone faz aquele movimento terrático então estou afirmando que é drone não para você afirmar que é um drone você tem que ficar acompanhando muito tempo que um drone com o tempo as baterias vão ficando não modernizadas então normalmente não passam de 30 minutos mas com o tempo que está passando eu já tenho visto hoje em dia tem drones com 40 minutos com uma hora de autonomia então a gente não pode afirmar que uma luz do alto o movimento terrático é um pode ser comparado a um OVNI com o objeto voador não identificado que você não identificou entendeu mas a gente não pode afirmar só de falar assim e a imagem que normalmente é um pontinho movendo no céu a gente não pode afirmar totalmente é necessário que a gente acompanhe essa trajetória normalmente esses OVNI ficam parados muito tempo em cima de alguma coisa então ficam parados 20, 30 minutos no mesmo lugar depois eles vão se movendo aí de uma maneira como se fosse um zigue-zague esse tipo de movimento entendeu então não dá pra afirmar hoje em dia há 20, 30 anos atrás então já afirmávamos que era um OVNI que era impossível um objeto ficar parado daquele jeito mesmo balões sem vento eles ficam parados um tempo mas eles se movem devagarzinho mas se movem ou pra cima ou pros lados entendeu não tem mais mas hoje em dia não dá pra afirmar que é realmente uma coisa extraterrestre que é 100% certeza hoje em dia pra você fazer pra gente fazer análise ainda mais a distância isso é importante que as pessoas saibam também é necessário que você envie um vídeo de meia hora ou 40 minutos adianta gravar um vídeo de 10 segundos ou um minuto enviar pra gente e pra gente afirmar se é um OVNI ou não não concordo e outra às vezes por foto também é pior ainda porque com a foto ela é interessante quando você tem o vídeo pra você fazer a comparação ali dos movimentos de tudo que a gente precisa saber agora somente a foto infelizmente sem condições e as pessoas ficam muito impressionadas com isso ainda mais tem os OVNIs que tem uma tem um OVNIs não tem os drones que tem umas luzes coloridas em volta que é feita exatamente pra pessoa diferenciar aí da noite eles captam imagem noturna aquelas imagens de cidade noturna e eles botam uma luz embaixo se a casa ele caia a pessoa tem como localizar onde ele tá caindo ele não cai no meio da escuridão sem a pessoa ver então é importante que o pessoal veja isso aí algumas pessoas até já aconteceu de casa a pessoa me atacar em rede social porque eu falei isso entendeu isso virar não é um absurdo é um ufólogo e tá falando que não é é um dos trabalhos a gente só tá colocando a hipótese só isso acontece que algumas pessoas falam assim ah porque o ufólogo quer dizer que tudo que a gente vê a gente vai filmar que é óbvio de outra então muitas coisas da nossa cultura podem ser tem gente dirigível também indirigível que parece um balãozinho parece um charuto aí eles botam a câmera embaixo e vai controlando ele ele sobe desce ele fica parado um tempo você tem como regular se o vento tá 20 por hora no sentido você bota 20 por hora no sentido inverso ele fica parado aí fica um tempo parado ali um balão balão dirigível até uns eu já vi até um menininho aqui em Rio Preto que ele com era um tubarão ele tava com um tubarãozinho tinha uma luzinha se é o tubarão ficava tinha uma atrás ele era um balão só que ele tinha uma hélice atrás ele se movimentava subida ele com um controle remoto virou ovni é uma pessoa que tá olhando de longe aquilo subindo descendo ele acha que é um ovni com certeza e você Riba o que você acha? eu queria endossar aí o que o Wagner falou as pessoas às vezes pensam que o ufólogo tudo ele acredita e tudo ele não sei o que tudo ele pode achar que é ovni eu quero dizer que não nós que recebemos assim muitos vídeos muitos casos conforme é o meu caso é o caso do Wagner é o seu também nós somos as pessoas mais desconfiadas porque as pessoas mandam coisas pra gente e acham que a gente vai cair só que com o tempo a gente vai pegando experiência e vai vendo que tem muita gente enviando coisas querendo aparecer no meu caso eu tenho uma uma empresa que trabalha com drones e esse rapaz entrou em contato comigo falou senhor Riba eu tenho uma empresa eu trabalho com drones trabalho com filmagem e tal vende drone com certo e falou quando você precisar analisar imagens assim manda pra mim que eu analiso aqui pra você então quando eu tenho dúvida eu envio pra essa equipe de drones que eles são profissionais disso assim como eu também conheço uma equipe de baloeiro que fazem esse trabalho pra mim então cara só que eu sempre falo que a luz ufológica quando ela aparece normalmente ela é diferente você percebe logo que é ufológica entendeu mas acontece casos também de você ver uma estrela lá parada e você olha assim uma estrela de repente aquilo some ou um balão parece um balão já aconteceu comigo por esse sinal foi um dos maiores avistamentos que eu tive foi esse parecido com um balão e não era um balão mas normalmente 90% a luz ufológica é diferente então essas manifestações ufológicas elas se manifestam normalmente em locais mais isolados montanha mata e normal e perto do mar o cara tava em Noronha então eu acredito que ele deva ter visto alguma coisa mas sem ver o vídeo eu não posso afirmar nada mas ele tava no local ali próprio né Fernando de Noronha é um local que já já é propício pra isso né um local que provavelmente não tenha muito movimento né ainda mais esse ano com pandemia com todas as regras que as pessoas tem que seguir naquela região né por ser uma área protegida tal 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 então eu acho que o interessante pra gente seguir e dar também uma resposta pro pro Matheus era falar com os moradores ali locais pra ver se essas luzes essas coisas que ele presenciou se são coisas normais são coisas que talvez apareçam muito mais nítido pros moradores e talvez não foi o dia ali que ele viu ele viu algo talvez um pouco mais distante que pode ter sido ali um drone talvez não pelos movimentos ele acha que não era mas talvez conversando com alguns moradores ou com o pessoal do hotel que ele ficou ali né que talvez ele tenha feito amizade eu acho que eles poderiam dar essa essa esse testemunho pra ele do que normalmente é visto ali podcast brasil ufo mas é isso pessoal vamos então a da sequência aqui porque agora eu quero saber do do Wagner sobre alguns casos aí que você pode trazer pra gente Wagner do da região noroeste pra quem nunca nunca viu nunca conheceu né a região de São José do Rio Preto é uma da acho que é a maior cidade aí do noroeste né Wagner sim exatamente é a maior cidade do noroeste paulista um calor que parece que tem um sol pra cada um aí né ô Wagner eu tenho uma curiosidade muito grande com São José do Rio Preto e essa curiosidade por acaso começou quando eu estava em Magé o senhor me contou um caso da sua cidade aí quando eu conheci você você falou assim eu sou aqui de São José do Rio Preto falei pô interessante né e pô eu tenho muita curiosidade dos seus casos aí vamos se ouvir então é exatamente então tem que a gente faz um trabalho aqui em Rio Preto que começou na verdade no início do ano passado mas a minha pesquisa de ufologia sempre foi uma coisa muito privada né então eu sempre eu tenho trabalho com um clube de astronomia tem esse clube de astronomia por pessoas de vários pontos da cidade o que sempre acontece o que? você está conversando com a pessoa você está falando de planetas você está falando sobre estrelas aí vem aquele tema de possibilidade de vida de outros planetas aí vem aquela história 20 pessoas aí uma pessoa levanta a mão aí fala assim minha irmã viu minha irmã estava numa coisa no canavial ela estava passando do lado do canavial voltando para casa ela viu uma luz pousando dentro do canavial um ser passando e ela correu ela ficou desesperada achando que era um monstro uma coisa assim aí você já fica assim pô calma aí isso não acontece normal né aí você vai lá investigar com a pessoa conversa a pessoa pede fica morrendo de vergonha então mas para que que a pessoa vai se expor né se é uma coisa que ela vai ser o pessoal vai caçoar da cara dela para que o que a pessoa tem tem as pessoas que querem realmente aparecer que nem o Riba falou mas tem pessoas que na realidade eu sinto muito isso quando alguns alguns seguidores alguns companheiros que nos ouvem aí é sente a necessidade de uma resposta entende Wagner sim sim vou explicar uma coisa que acontece assim que o pessoal não entende muito quando a gente vai procurar pessoa para entrevistar logo de cara normalmente a pessoa fala assim ó isso vai sair aonde é reportagem vai sair em televisão revista eu falo não é um bate papo só eu faço as anotações todas aí depois que eu tô na parte da entrevista mesmo mais técnica aí eu peço autorização da pessoa para poder publicar na maioria das vezes as pessoas ficam com o pé atrás porque muitas delas tem a profissão delas com medo de ser ridicularizadas claro eu tive caso de policiais o policial falou se sair na mídia eu tô ferrado o pessoal do meu trabalho vai achar que eu sou maluco eu também entrevistei pilotos piloto, piloto pelo amor de Deus nunca bota isso porque um piloto se ele vê luz coisa no céu eles não contratam um piloto diferente do Chile o Chile é o único país que a gente tem que ter respeito porque o Chile hoje tem um órgão governamental que cuida somente disso então você pode chegar lá com a cara e coragem e mostrar que você teve um avistamento você faz o seu relato e aquilo é registrado num banco de dados para estudos ali no momento e estudos futuros então você vê como é a diferença dos países na América Latina Argentina também o pessoal tem muito mais abertura de falar e aqui no Brasil é de uns 15 anos para cá as próprias forças armadas já começaram a liberar coisas e facilitar alguns acertos mas a própria Operação Prato eles não divulgaram os vídeos principais então está guardado ainda lá é mas uma prova que mostra que o negócio é quente porque se a pessoa não mostra é aquilo que a gente estava falando a diferença de você ver uma foto e você ver o vídeo talvez o vídeo seja tão aterrorizante que eles não liberam o vídeo com medo da população interpretar de uma outra maneira Wagner mas fala pra gente sobre o que você tem dessa região que é curioso nesses casos fica à vontade eu não gosto de falar na região que eu trabalho que eu faço meus levantamentos ecológicos sem prestar o crédito ao pessoal que já estava aqui antes claro então tem duas pessoas assim que fizeram um trabalho ótimo excepcional até inclusive já tive conversão eu não conhecia eles pessoalmente o doutor Walter Buller e o Neymatiel Pires e o Neymatiel ele era professor aqui de Mirassol cidade do lado mas morava aqui em Rio Preto então ele tem vários casos assim foi fundamental a participação dele então o caso do Antônio Carlos não sei se vocês já leram sobre isso que ficou muito famoso na década de 80 porque ele era um vigia que trabalhava numa obra uma obra de uma loja de móveis mas isso em São José do Rio Preto ou Mirassol? São José do Rio Preto São José do Rio Preto então esse caso que eu vou contar então ele não é um trabalho de pesquisa nosso como eu falei do Walter Biles e do Neymatiel então nesse caso eles estavam esse Antônio Carlos ele estava trabalhando ele tinha um pastor alemão que os vigias normalmente eles trabalham sempre com algum tipo de cachorro que o cachorro ajuda aquele sinal o cachorro começou a ficar super agitado aí ele estava dentro da casinha do vigia ele saiu quando ele saiu ele viu uma luz descendo era uma luz muito forte essa luz pousou e saíram seres lá de dentro abriu como se fosse uma portinha do nada e não era uma porta específica é como se a nave transformasse parte dela numa porta então saíram seres dali que convenceram ele a entrar nessa nave aí ele não teve como resistir no relato dele ele não teve como resistir ele foi levado aí nisso lá eles mostraram a terra como é que era a terra de fora deram alimento a ele ele se alimentou e ele teve relação com a mulher com uma cera extraterrestre então só que acontece o que essas coisas quando a gente fala isso algumas das vezes às vezes eles tem uma tecnologia um tipo de coisa que às vezes colocam a máquina pra facilitar que o cara libere o material genético eles induzem a pessoa que o cara tá tendo relação com a mulher entendeu entendi entendi às vezes o cara colocou ali pra ele um óculos realidade 3D e ele tá achando que tá tendo e não é na realidade sim sim mas o relato dele é estranho ele fala de uma mulher avermelhada com cheiro estranho mas ele ficou espantado porque ele ficou excitado com isso então ele não ficou é uma coisa assim imagina uma mulher vermelha com cheiro estranho que homem ia ficar excitado sim com certeza mas ele ele não entendeu isso aí ele foi levado abduzido aí esse caso ficou famoso porque ele saiu em vários canais de televisão inclusive ele foi convidado na capital São Paulo pra participar de um programa e no programa ele foi ridicularizado ele contou o caso lá ao vivo e ele saiu de lá ridicularizado porque o pessoal prometeu pra ele que ia dar um dinheiro pra ele e ia pagar a viagem pra ele conhecer São Paulo aí o cara foi de bobo lá e chegou lá em vez de ter uma coisa jornalística era uma coisa tipo esses programas de domingo que adoram fazer sensacionalismo ridicularizando as pessoas então esse caso ficou muito famoso porque ele fez regressões Walter Biller ele fazia também regressão hipnótica então ele fez essas regressões e batia tudo que ele falava realmente era o que ele tinha presenciado então aí ele foi abduzido outras vezes também então foi um caso assim muito comum aqui ele é muito o pessoal mais antigo da ufologia o Wagner já aconteceu em Mirassol ou em São José do Rio Preto eu conheço esse caso o caso é muito conhecido esse caso foi em Rio Preto mesmo e ele tá vivo ainda? eu tentei buscar ele eu não consigo encontrar eu não consigo encontrar o Antônio Carlos de jeito nenhum eu li uma entrevista eu li numa entrevista falando que ele mudou pra uma cidade aí vizinha e tal é o que eu li procurei o delegado na época porque esse caso também foi parar na delegacia porque como houve uma invasão ele teve que ir na delegacia da queixa aí ele falou isso tudo pro delegado aí fui eu tentei encontrar esse delegado pelo nome na internet ele tinha falecido já exatamente no ano foi ano retrasado no Antônio Contato 2019 aí eu encontrei a neta dele a neta dele confirmou tudo aquilo realmente o senhor aí eu não sabia o nome dele mas o senhor era um mulato negro e ele aconteceu isso aí o meu avô protegeu ele que as pessoas queriam meio que fazer teste com ele e tal aí ele protegia ele ajudou a manter uma determinada distância pra que as pessoas não ficassem perseguindo ele vinha gente do mundo todo vinha gente de tudo que é canto que chamar ele queiram pagar pra ele viajar só que depois do que ele passou ali pra São Paulo ridicularizado ele deixou quieto exatamente aí nunca mais quis falar depois depois dessa ridicularização que ele passou ele não quis mais falar com ninguém sobre isso e ele se fechou depois ele se fechou inclusive ele ficou chateado na época com o Neymatiel conversando com o pessoal da família dele então ele falou que eles ficaram amigos então ele ficou muito chateado mas o Neymatiel falou você não falou nada comigo você foi pra lá sem me avisar aí eles falaram que ia me dar dinheiro que ia conhecer a capital pro cara do interior que nunca tinha saído de Rio Preto mas aí no relato dele ele se lembra desse retorno que ele teve ele lembra que ele foi trazido você se recorda disso ou não? o que eu lembro do relato era isso que ele teve contato com as mulheres depois ele foi trazido e colocado de novo ele acordou no pátio onde ele trabalhava e o cachorro dele que o cachorro era dele não era o cachorro da empresa era o cachorro que ele levava pro trabalho um pastor alemão esse pastor alemão ele meses depois acabou morrendo o cachorro não queria comer mais nada então segundo o pessoal o Neymatiel e o Walter eles acham que foi algum tipo de envenenamento com radiação alguma coisa assim que o cachorro não queria ou quis mais se alimentar com certeza com certeza eu já vi casos aí alguns casos sobre essa região aí São José do Rio Preto Mirassol Votuporanga Fernandópolis Estrela do Oeste toda essa região aí é uma região aí de uma produção rural muito grande sim, exatamente inclusive com bastante gado de corte tem uma talvez seja o chamativo para essas luzes de pessoas que viram essas luzes perseguindo o carro durante a madrugada eles acham que é outro outro carro e não é teve até a história de um caminhoneiro se eu não me engano se eu não me engano que ele que ele viu uma luz ele parou o caminhão ele meio que foi assim na beirada da pista e a partir desse momento ele já não se lembra mais ele se recorda quando ele volta em si ele se recorda que ele está que ele pulou a cerca que estava na beira da estrada estava do outro lado da cerca sem um chinelo ele não lembra como ele chegou lá entendeu então ele não sabe se foi foi levado de alguma forma se ele foi somente paralisado o que acontece muito nesses casos é as pessoas elas vão só que elas voltam no mesmo minuto só que pra elas elas ficaram por exemplo 5 dias fora só que os caras tem um controle do tempo então por exemplo eu te tirei hoje sábado eu você passou você ficou 5 dias com os os seres só que eles te trazem de volta pro sábado se não no mesmo lugar que te tiraram talvez próximo ou algum lugar que eles conhecem porque também já teve casos de pessoas que foram por exemplo abduzidas em São José do Rio Preto e os caras trouxeram ele pro pra Minas Gerais entendeu então é um caso parecido com esse lá o cara chamado o Nilson o Nilson Patero ele é de Catanduva ele tava ele deu carona pra um rapaz era um rapaz louro ele não conversava muito ele tentava puxar assunto com o cara o cara não falava ó o rapaz louro aí viu Riba esse caso é interessantíssimo eu tô falando eu te cortei ô Wagner porque o Riba acho que quando era mais jovem ele viu um rapaz louro na estrada ele tava indo ali em Palmas esse caso inclusive tem na gravação mas pode desculpa pode falar pra gente então que antigamente era muito comum hoje em dia é muito perigoso isso você dá carona né mas há 30 anos atrás tinha gente que viajava o Brasil todo só prendendo carona com o caminho era comum né era comum as pessoas não tinham essa nóia era o Uber da época Uber de graça aí um rapaz pediu carona no meio do caminho ele deu carona pra esse cara aí ele tentava puxar assunto o cara não falava muita coisa então não foi uma comunicação muito produtiva mas ele achava o cara muito estranho muito pálido né então aí aconteceu o que aí depois ele parou no lugar aí deixou o cara aí um pouco depois mais à frente uma uma nave passa na frente para na frente dele o carro dele não fusca aí ele para né ele fica assustado com aquela luz ele sai do carro aí ele vê um feixe de luz assim como se estivesse analisando o carro dele né ele não sabe se também estava analisando ele no mesmo tempo mas estava passando esse feixe de luz e esse foi o caso aí o caso mais famoso desse cara também sofreu uma volta aí ele só foi aí depois desmaiou aí ele foi encontrado desmaiado depois por pessoas que passaram aí ele falou que tinha visto a luz e tal e da outra vez também ele estava passando na estrada ele era vendedor de livros ele viajava sempre de uma cidade para outra vendendo enciclopédia livros aí ele foi abduzido esse aí ele falou que lembra né que foi levado para dentro de uma nave e quando ele acordou ele estava lá no Espírito Santo na cidade de Colatina aí ó tá vendo Catanduva que é uma cidade aqui do lado do Rio Preto né então ele foi a cidade de Catanduva de fachado e ele falou ele está cheio de entrevista dele na internet né é um dos casos famosos também porque ele botou a cara ele fez questão de falar a história toda ele já passou por polígrafo né uma pessoa que fez o teste de um polígrafo com ele não sei se foi feita regressão a questão com ele não estou lembrado desse caso mas ele nunca pestanejou né ele sempre falou todos os detalhes é que a polícia faz muito isso o pessoal da ufologia a gente trabalha com ufologia a gente trabalha com a investigação a gente usa muitas técnicas que são usadas pelos investigadores então uma delas eu vou você perguntar várias vezes a minha história e a pessoa tem que confirmar todos os detalhes sempre claro perguntar a mesma coisa de diferentes formas né exatamente de formas diferentes se a pessoa começa a pestanejar acontece o que mas você faz várias mesmo que a pessoa esteja disposta quando ela começa a mentir ela não tem muita paciência para ficar ouvindo agora quando ela quando você fala quando você propõe a ela isso realmente você consegue puxar detalhes da pessoa acaba falando coisas que não falou antes que comprometam que logo tem de Catanduvas até São José do Rio Pri dá um chute aí ah não chega a 30 quilômetros aí você vê né então você vê Wagner que o Cleiton que o Wagner ele mora numa região que acontece muita coisa cara parece que ali tem alguma coisa que envolve essa cidade então nesse caso você contou a questão do tem um rapaz chamado Rafael que ele me mandou um relato pra mim bem interessante ele tava voltando em Mairiporã que é aqui no interior de São Paulo também ele tava voltando de um churrasco pra família aí tava ele a esposa e dois filhos pequenos atrás do carro aí ele na estrada ele via uma luz se locomovendo na mesma direção que ele a luz veio pra cima dele e a luz continua acompanhando ele durante um bom tempo ele falou 15, 20 minutos a luz continuou seguindo ele ele acelerou até um ponto de chave pegava uma reta ele acelerava pra ver se essa luz despistava o oceano aqui que ele fez ele parou teve um acostamento ele encostou o carro parou ele pediu pra esposa pode parar ela falou pode parar sim antes que parou o carro no acostamento tinha um barranco do lado aí a nave foi exatamente pra aquela área do barranco e ficou do lado deles aí ele olhou pra cara da esposa tentava gravar com o celular mas eles não tinham reação a esposa não falava nada com ele não falava nada com a esposa e na hora que a luz começou a se aproximar um pouquinho deles eles entraram no carro e se mandaram até brinquei com ele eu falei pô cara do lado você teve a oportunidade de gravar tirar uma foto você não tirou ele falou cara se você estivesse no meu lugar na hora você fica com medo você fica na dúvida se você quer ficar ali pra conhecer ou se você quer ir embora pra proteger tua vida ele pensou na família dele claro claro sem pestanejar lógico se eu estivesse sozinho eu tinha parado e olhado ali eu tinha parado e vencer o que for mas como eu tava com a minha família eu não paguei pra ver não peguei o carro e continuou a minha viagem e a nave não seguiu ele mais tem muito isso também uma coisa que eu tenho visto um padrão todo contato imediato ele depende muito da pessoa autorizar entendeu e quando você tá dirigindo quando você tá andando você tá no meio da floresta esses seres estão lendo sua mente entendeu eles lêem a sua mente eles sabem o que você tá fazendo ali onde você tá indo então quando ele vê que você não vai sentir um choque que você não vai morrer de ataque cardíaco que tem gente que vai até para o manicômio né que tem contato imediato lógico lógico é casos assim eu já vi casos de pessoas serem internadas porque viram determinados seres e a pessoa não eu já tentei entrevistar pessoas assim e a pessoa não a família não quer de jeito nenhum que se fale mais do assunto foi super traumático na vida da pessoa porque não é só isso não pra mim eles revelam alguma coisa pra pessoa entendeu eles não só aparecem na frente esses seres a gente tem muita coisa assim na ufologia Rio Preto esses seres aparecem pra comunicar algo tá comunicar algo então como assim comunicar algo você vai dar um exemplo que aconteceu comigo isso aconteceu especificamente comigo normalmente o ufólogo não fala né coisas assim que acontecem com ele não mas aqui aqui você fala assim meu aqui nós pode 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 ficar à vontade então já aconteceu o caso assim de uma contatada entrar em contato com uma pessoa que já contei a história já né na nossa página ela tem meu contato ela me ligava ela mandava a mensagem segunda-feira você vai precisar botar tal erva você vai ter que tomar um chá porque você vai ficar muito doente e você vai precisar desse chá pra ficar curado aí eu falei pô que isso papo estranho como é que eu vou tipo assim pra estar prevendo o futuro aí eu não levei fé não deu outra deu segunda-feira eu tava lá com febre queimando de febre aí eu entrei em contato como é que você soube disso aí ela falou assim ó tem uma moça que me avisou que moça é essa aí ela começou a definir ela usou uma roupa grudada no corpo azul ela parece azul fluorescente e a pele dela é muito clara com cabelo louro aí e ela nunca tinha ouvido falar de ufologia aí o que você acha que ela é aí eu falei desde pequena a gente chama na nossa família a gente chama ela de madrinha porque ela ajuda sempre a gente aí eu falei como assim madrinha por que madrinha porque ela é uma pessoa que se preocupa muito com a nossa família então toda vez que alguém vai dirigir e tem o risco de sofrer um acidente ela avisa para ficar em casa aí eu comecei a achar super estranho só falei caramba aí eu entrei em contato depois com ela aí ela falou assim sabe o que a madrinha me falou ela falou que você tem o QI muito alto e você já sabe o que ela é aí eu falei ela é um ser de outro planeta ela não é nada uma entidade aí ela falou exatamente ela falou exatamente isso ela veio de um planeta tal tal vocês falam que é Pleiades não tem nada a ver com Pleiades que é de um outro plano eles não vivem na nossa realidade caramba em paralelo aí comecei isso afirmado por ela aí aconteceu com o tempo ela foi passando algumas coisas eu falando assim de por exemplo esse acidente que teve no Nepal da represa ela falava assim avisa pro seu amigo lá ela fala assim o seu amigo lá da página ela fala assim o seu amigo da página que vai acontecer um problema num país num país lá da Ásia e vai morrer muita gente aí eu fiquei pensando ah porra toda hora morre alguém se você olhar toda semana caiu um avião terremoto então qualquer um pode falar qualquer coisa você pode falar assim ah vai morrer alguém no Brasil de acidente toda hora tem acidente no Pecanto aí quando ela falou exatamente mas várias pessoas iam morrer no meio do alagamento um alagamento grande que aconteceu centenas de pessoas iam morrer aí deu uns dias depois no Nepal teve uma uma represa lá que rompeu aí a com a geleira também que desabou e matou um monte de gente então eles falam coisas assim eles passam mensagem pra mim essas pessoas que entram que ficam loucas que vão parar internadas elas recebem algum tipo de aviso e elas ficam chocadas com isso entendeu é muito pesada a cruz pra elas carregarem né exatamente é muito pesado pra pessoa entender alguma coisa assim então acontece o que o nosso trabalho que era um trabalho basicamente feito de base científica conforme a gente vai tentando contato a gente vai encontrando pessoas que são super curiosas assim por exemplo senhoras que eram totalmente ligadas à igreja elas achavam que eram nossa senhora Santa Bárbara encontrava em contato com elas aí eu defini essa Santa Bárbara aí ela usa roupa vermelha tal ela é loura aí eu fico Santa Bárbara aí aí pouco depois eu recebi uma mensagem por escrito uma mensagem toda escrita em português toda errada escrito assim é não se aproximar dela você está prejudicando ela não é não se aproxime mais sua presença não é querida então coisas assim como aí eu falei por que você mandou essa mensagem pra mim ela não mandei nada não como é que essa mensagem apareceu ela não ninguém mexe no sanduá que não não tem como escrito no português tudo errado não deixar ela em paz é uma coisa bem assim parece índio falando uma coisa assim sem aqueles verbos de ligação então é uma coisa bem estranha então o ruim o ruim disso é que a gente sempre fica no limite às vezes tem algumas pessoas nesse tipo que que entra em contato com a gente também que você tem que sempre ficar no limite né porque você não pode ser deixar a pessoa porque você mas você não sabe você fica no limite se a pessoa tem algum problema psicológico aí você falando mais coisas pra ela pode ser que aquilo se agrave né tem uma série de coisas que a gente tem que tomar cuidado nessa nessa área por causa disso né mas nesse seu caso aí que se confirmou tudo que foi falado aí é de se de se suspeitar mesmo caso não tivesse sido confirmado né eu já conversei com a por exemplo essa senhora do Pará né eu falei conversando com ela com todo respeito que eu tenho por você você colabora bastante com a nossa página tudo nosso trabalho do Fologê Rio Preto da cidade do Pará bem no norte do Pará então eu falei com ela eu falei mas como é que eu posso saber se isso é verdade ou não aí aí eu falei ela falou vou te provar agora aí do nada ela começou a falar assim é eu vou falar eu vou falar tem uma pessoa que tá do teu lado aí eu falei como você não tem ninguém do meu lado aí ela começou a definir explicar o ambiente todo que eu tava onde é que eu tava computadora tua cama lá atrás você tem um armário que é bege aí ela começou a falar as coisas definir o ambiente que eu tava aí ela falou como é que você sabe disso ela porque tem uma pessoa aí do teu lado que tá te vendo aí eu falei por que pessoa aí ela você sabe quem é você não pesquisa sobre isso então você já deveria saber sobre isso aí eu falei mas não tem nada a ver com entidades tudo ela não as pessoas acham as pessoas acham que são entidades não tem nada a ver com entidades eles estão aqui há muito tempo eles já estão ela fala aí muito isso eles já estão aqui há muito tempo eles já pesquisam isso eles já estão em contato com as pessoas aí aí você fica assim caramba o olho é regalado né porque é uma coisa a pessoa definir o ambiente que você tá mas eu poderia estar na cozinha eu poderia estar na varanda ela definia exatamente o tipo de móvel meu o que tinha em cima do móvel coisas assim aí eu falei pô uma coisa assim meio que faz a gente meio que pensar assim na essa possibilidade aí eu falei assim mas você você que tem amizade com esses com seres assim ela falou desde pequenininha desde 5 anos de idade ela aparece pra mim ela conversa comigo então ela pede pra me fechar a porta aí quando quando eu tô à noite eu esqueço o portão ela pede pra fechar o portão toda vez que ela pede pra fechar o portão acontece algum assalto ali na rua alguém que entra no portão dos outros ou com a bicicleta ou entra na casa pra furtar alguma coisa ô Wagner eu sempre achei que o lance do espiritismo ou essas histórias antigas que os nossos pais nossos avós nos contavam tudo isso tinha uma ligação então quer dizer vamos falar assim o divino tem uma ligação com esses seres eu sempre achei isso que era tudo a mesma coisa mas o ser humano sempre vai pro lado de separar o que é uma coisa e o que é outra entendeu ah não isso aqui é arroz isso aqui é feijão isso aqui não mas é tudo alimento entendeu eu acho assim que as aparições de Nossa Senhora em diversos lugares do mundo esse caso que você tá falando da 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 entidade vamos chamar de entidade né que foi falar com a menina e ela falou pra você porque os seus olhos não conseguiam ver mas ela via e fazia essa essa ponte aí né pra ligar você eu sempre achei que era tudo a mesma coisa pra você você acha que é a mesma coisa ou tem algum tipo de ligação na verdade acontece o que como até a década de 50 prevalecia muita visão religiosa e ninguém falava o contrário então se a pessoa falava que viu Nossa Senhora se você falava ah não é um ser você ia ser escorraçado do lugar a família ia te perseguir ainda mais se fosse uma senhora de idade né a família dela ia querer te pegar né e falando como é que você vai falar você tá falando que minha avó minha mãe é maluca se ela viu Nossa Senhora acabou ela viu então você não pode quem é você pra contestar isso mas acontece o que aí você vai conversando com isso e eles fazem coisas assim aí eu pergunto por que que eles estão aqui então o que que eles querem fazer aí ela me passa não só ela são várias pessoas são quatro pessoas e uma esporádica que de vez em quando aparece ela meio que some ela não gosta que entre em contato com ela mas quando ela quer ela me passa algumas coisas então eles passam coisas assim pra ajudar alguém entendeu pra pessoas que estão precisando pode falar aí eu falei como assim aí ela falava assim uma coisa tem um relato na nossa página essa Ana do Pará ela falou pra mim sendo que tava em dificuldade enorme financeira não conseguia nem dinheiro pra comer aí ela ficou apavorada ela começou ela baixou o joelho lá começou a rezar aí nisso do nada aparece um ser sentado na cama dela aí ele botou a mão no ombro dela aí eu até tô olhando no rosto dele qual é a aparência dele ela falou não olhei no rosto dele ele pediu pra não olhar o rosto dele mas do corpo do corpo dela pelo que ela definiu era um grey né magninho dedo comprido um pé enorme ele falou que tinha mais de três metros de altura mas tava sentado na cama dela aí botou a mão no ombro dela e falou assim fecha os olhos eu vou te ajudar aí isso que ajudou ela fechou o olho ela viu que tava numa mesa e numa mesa tinha uma milhar tinha um número em cima de um bolo ela tava num bolo e tinha um número aí você olhou bem guardou bem o número aí sim mas o que tem a ver o que isso vai me ajudar atravessa a rua agora tem uma pessoa que vai passar agora você vai dar esse número pra ela aí ela não entendeu nada ela falou assim ué como assim vou atravessar a rua e vou dar um número pra pessoa e ela vai me dar dinheiro aí sabe quem tava passando a rua um anotador de jogo do bicho o cara do jogo do bicho tava passando na rua dela na hora ela nem sabia que o cara tava passando na rua aí a pessoa no momento que ela passou e o anotador tava lá passando aí ela falou assim eu quero que você anote esse número pra mim ela entendeu ela falou então me deram o número pra jogar no jogo do bicho ela anotou aquilo ali e eles foram bem claros falaram assim só bota o que você precisa não pega mais dinheiro você vai só o que você tá precisando pagar sua conta aí ela só pegou o valor exatamente ela jogou e ela ganhou e nisso aí aconteceu o que isso aconteceu umas duas ou três vezes aí ela ficou com fama de pé quente as pessoas achavam que ela tinha combinação aí ela descobriu que as pessoas faziam o que quando ela saia na rua pra jogar no jogo do bicho todo mundo queria jogar o que ela jogava aí o cara do jogo do bicho foi na casa dela foi reclamar assim pô mas que a história é essa como é que você você tá me dando prejuízo como assim eu tô te dando prejuízo eu só jogo eu jogo poucas vezes porque você joga todo mundo joga o número também aqui todo mundo ela foi descobrir que o cara que ela anotava ele jogava e dava o número pra vários amigos jogarem também falou ela sempre ganha vai na fé vai na fé aí ela tomou a chamada desse ser o ser depois chamou ela falou assim ó isso aconteceu realmente eu não quero mais que você faça isso aí ela falou mas como é que eu vou fazer então se eu precisar ela falou você vai pedir pra alguém fazer pra você mas não identificar aí eu olhei e falei e começa a acontecer quantas vezes ela três vezes e é o momento que ela tá se precisando mais porque no interior acontece o que as pessoas basicamente trabalham um dia pra ter comida do outro então muita gente trabalha de bico ou ajuda alguém com peixe ajuda alguém com obra com limpeza aí sempre tem um pouquinho ali que a pessoa pega em dinheiro ou em produto então ela fala muito isso então a gente trabalha aqui a gente trabalha sempre pra comer no dia seguinte então se faltar se der algum problema se a pesca não aparecer se alguma coisa der errado a gente no outro dia a gente não tem o que comer aí a gente tá lidando com pessoas muito unidas vamos dizer assim essas pessoas que votam esses relatos principais elas nunca sabiam o que era ufologia eu achei curioso isso então como é que você achou ufologia rio preto já que você fez busca aí uma delas me falou isso ela falou é que essa senhora que aparece essa mulher ela pediu pra me pegar o celular aí clica aí aí essa página aí aí ela apertou o botão e apareceu ufologia rio preto aí eu falei como assim você digitou? ela não apareceu no meu celular e ela falou assim o que você tem passa pra ele aí passa pra ele aí ela começou a passar aí eu achei estranho né curioso aí eu comecei a duvidar aí a pessoa falava ó você duvida muito você é muito descrente você é muito descrente pra uma pessoa que trabalha com ufologia se você quer buscar a verdade você tem que começar a abrir tua visão ela falou uma coisa assim uma mensagem que a pessoa passava pra ela na hora né eu tô falando o que ela tá falando não tô nem entendendo o que ela tá dizendo só tô escrevendo o que ela tá falando aqui pra mim é uma coisa assim bem bem complicada e toda vez que eu duvido ela arruma uma maneira pra me quebrar entendeu assim pra me derrubar entendeu ela fala assim até coisas assim ah mas como é que eu vou duvidar ela sabe ela tá falando coisas assim ela falou coisas da minha vida pessoal coisa que só eu sabia de um irmão que meu pai teve muito tempo atrás que eu nem sabia disso aí eu fui descobrir depois quer dizer eu fui saber como uma pessoa que eu ouvi voz de um ser que eu tenha um irmão que eu nem sabia que existia caramba caramba meu é comigo teve uma fase da minha vida também que eu tava tava bem zoado assim e começou a pintar pra mim sempre assim o 1111 1111 1111 e começou assim sabe vim umas pessoas falarem comigo assim também nesse sentido assim sabe de pensamento positivo que você não sei o que coisa coisa boa sabe mas pessoas que eu que eu não conhecia então assim eu acho que a gente passa fases da nossa vida que estes seres sejam eles espíritos anjos da guarda é outro tipo de 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 coisa que as pessoas chamam né de outros adjetivos aí mas que que olham por nós do mesmo jeito que tem o mal tem o bem também né então eu acho que eu acho que é tudo 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 ligado o que que você acha Arriba você acha que esses seres aí que eu mencionei que eu fiz a pergunta pro Wagner você acha que esses seres aí eles tem ligação também com 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 vamos falar pessoas de fora da terra quando eu falo fora da terra eu tô falando do plano físico nosso né pode ser de outra dimensão pode ser de outro planeta de outra galáxia enfim você acha que tem ligação uma coisa com a outra o Wagner o Cleiton eu acredito que deve ter muitos cristãos aí que devem estar ouvindo esse podcast aqui de outras religiões também e muitos pelo menos eu tô te falando isso porque eu tenho uma parte da minha família que é da religião da Igreja Batista e muitos duvidam desses casos que a gente tá contando e eu sempre falo que o mundo da religião da ciência e o mundo acadêmico deveria se aproximar mais da ufologia pra juntos tentarmos entender esse enigma que é a ufologia a minha opinião cara que é o que é o que é o que é a ufologia e a espiritualidade cara elas no final elas acabam se encontrando e isso é praticamente bíblico a bíblia a bíblia diz que antes da volta de Jesus haveria sinais nos céus e na terra e abaixo da terra eu já tive experiências também assim como o Wagner falou de uma experiência estranha que um dia eu vou contar aqui de um caso que eu tô pesquisando de um caso muito sério em Minas Gerais e que o garotinho me provou que ele tinha algum contato eu dei um pulo aqui na minha casa com esse caso então eu acho que existem seres sim que são de outras dimensões eu não sei eu não posso afirmar com certeza de que dimensão eles vêm de onde eles vêm eu só sei que essas coisas existem não sei se um dia a gente vai conseguir provar se vamos conseguir ter certeza de onde esses seres vêm porque tem muitos mistérios que não vão ser revelados isso é bíblico também mas eu acredito que eles vêm de algum lugar e de outra dimensão eu acredito nisso eu queria contar um caso também ligado a uma contatada também que tinha parentes parentes não amigos que moravam no Iêmen então acontece casos também que esse caso foi um dos casos bastante comentados lá na ufologia Rio Preto então essa Ana do Pará ela me passou um caso bastante curioso isso ela me passou no dia seguinte então acontece o que que alguns relatos as pessoas me passam de tem relatos assim de pessoas que conviveram com aquilo há 20 anos atrás tiveram um avistamento na infância então tem aquelas pessoas que me mandam no dia seguinte né então é só que esse não foi um avistamento isso foi uma coisa bem curiosa né porque essa amiga essa amiga que acaba ficando amigo da pessoa tanto ela entrar em contato com a gente passar histórias e passar relatos não são histórias são relatos inclusive muita gente porque as pessoas mandam pra mim tem muitas vezes relatos tem muitos erros de português tudo aí eu peço pra pessoa posso alterar corrigir algumas coisas aí eu coloco eu coloco é com que eu converso com a pessoa eu vou anotando e boto os detalhes aí muita gente fica reclamando falando assim não mas uma pessoa do interior não ia falar com tantos detalhes com tanta um português tão perfeito ela é formada em que não sei o que então um dos papéis nossos é fazer o que pegar o relato da pessoa e humanizar ele entendeu a pessoa coloca pra gente com gírias a pessoa fala tem coisa que eu tenho que parar às vezes eu converso com a pessoa que isso a palavra é essa a maneira que a gente chama mosquito aqui a maneira que a gente chama mulher casada aqui no interior então a gente acaba descobrindo coisas novas então ela me passou um caso que foi bastante emblemático pra mim porque ela falou assim Wagner eu recebi uma mensagem agora dessa ela não chama pleiadiana ela chama de madrinha aí eu chamo de pleiadiana aí eu falo assim o que a pleiadiana falou ela falou assim ela mandou meu amigo sair da cidade dele que cidade que teu amigo tá aí ela me falou que era lá no Iêmen da capital do Iêmen aí ela falou como é que você conhece esse cara aí ela falou ele tinha um comércio aqui em Belém então eu conheci ele a esposa dele não era brasileira mas se apaixonou por ele aí eles se casaram e foram morar no Iêmen eu falei tanto lugar do mundo pra você colocar Iêmen é um país que tem muito conflito né tanto conflito político aí eu falei pô muito risco mas acontece o que o marido dela falou que lá tem muita oportunidade de comércio então pra eles enriquecerem pra ganhar mais dinheiro lá é um lucro maior do que aqui no Brasil entendeu eles casaram a mãe foi morar lá e eles lá também tem esse hábito de ter lá é clima desértica né então eles moram eles tem uma casinha de veraneio que fica perto de um rio ou de um riacho que tem muita vegetação que é como se fosse uma chácara pra eles né enquanto você tem a Edmoral já na cidade onde é bem mais quente né e muito conflito em mercados no meio da calçadão né então eles tem os mercadões olha lá tem mercados árabes aí ela falou assim a madrinha me avisou pra ele não ir né no dia aí ela falou assim o que ele fez o amigo virou falou ele era ele é islâmico né eu não sei se vocês sabem mas o islâmico quando ele conversa com alguém que eles chamam de profeta eles endeusam a pessoa né é como se a pessoa fosse contatada de ir a lá então ela ele passou a mensagem na hora ele falou não ela falou isso a Ana falou isso pra gente então vamos embora porque realmente a gente sabe que ela aí ele avisou pra várias pessoas da família aí todo mundo foi pra essa casinha de veraneio deles lá fica perto do rio tá lá no do Iêmi aí quando eles chegaram pra lá no dia seguinte teve bombardeio de avião lá então literalmente eles explodiram tudo ali a casa deles explodiu o mercado comércio então teve um que lá tem muito isso muito conflito a capital até tá vendo Sanã ela falou o nome da cidade Sanã então isso aconteceu em março de 2015 então eu falei caramba você falou isso aí ela falou comentou isso aí esse rapaz comentou com várias pessoas e lá não é assim lá não é igual aqui que o pessoal duvida não entendeu se você fala assim ah o profeta falou a pessoa do mundo sai de lá aí eu sei que ia acontecer o que depois dessa história as pessoas de lá queriam saber quem era ela entrar em contato com ela pra agradecer pra dar presente pra ela ela falou não eu disse não nem diz onde é que eu tô onde é que eu moro porque foi que a pleiadiana avisou e a pleiadiana eu falei aí eles acham que fui eu aí eu falei por que você não fala que foi a pleiadiana por exemplo aí eu falei eles vão acreditar eu falo eu não quero crédito eu não quero nenhum presente nem nada ela não pode ela tem meio que um código eu fiquei pensando assim eu falei pô mas no teu lugar a maioria das pessoas faria o que? ganharia dinheiro com isso muita gente ia aproveitar esses dons pra ganhar dinheiro aí ela falou aí ela falou assim na hora que eles me passam isso e a pessoa vem trazendo alguma coisa eles me avisam pra não aceitar então ela já me falou assim já teve gente que vem trazendo animais dinheiro ela falou assim vai chegar alguém daqui a pouco no seu portão não aceita ela vai trazer coisa pra você você não pode aceitar como se eles tivessem o controle do futuro eles sabem não tem essa não tem a linha do tempo pra eles eles são um absurdo a pessoa tirar proveito disso que eles passam pra eles aí eu falo assim mas tem tanta gente que fala coisas e ganha dinheiro com isso não falta é evidente que joga tarô ou bursos pra ajudar mas é uma coisa ligada ao caráter é o caráter que vale né aí eles contam muito isso então a integridade do caráter da pessoa sim sim todo mundo que tenta ganhar dinheiro todo mundo que é contratado e tenta ganhar dinheiro com essas mensagens ou coisas que passam esses seres não aparecem mais eles abandonam a pessoa é usou o dom pra ganhar dinheiro né pra eles abandonam a pessoa e ela me falou assim inclusive pode ter revés na vida da pessoa ela falou tem coisas assim que pode tem coisas que dão atrás na vida da pessoa a pessoa acaba perdendo alguém na família acontece alguma coisa na família que é aí a pessoa depois vai entrar em contato por que aconteceu isso aí ela falou você sabia você foi tirar proveito você não pode fazer isso então é meio que aí quando você começa a pesquisar isso é aqui que a gente passa a entrar em contato agora com religiosos conversando então é dito e certo muitas pessoas tem contato com luzes com orbes dessas luminosas as bolas de fogo como o pessoal fala mãe do ouro aqui no interior tem muito é uma das coisas mais vistas aqui no interior de São Paulo então a gente conversa com as pessoas elas sempre falam eu estava ali essa luz me seguiu ela parou na minha frente aí ela falou ela falou o que com você se comunicou ela não essa luz só me seguiu durante um tempo passou e depois entrou no mato e foi embora é sempre em área afastada por exemplo eu não tenho contato de nenhum contato desses assim não tem só no meio da cidade sempre numa área rural canavial área florestal lugar escondido né lugar pra não chamar atenção exatamente é muito raro pelo menos aqui em Rio Preto não quando você conseguir um relato desse aí Wagner tenta trazer aqui pra gente inclusive você está convidado pra você participar com a gente aqui mais vezes se você puder a gente deixa o canal aberto aqui pra gente sempre fazer essa discussão aí é muitos casos né sim sim nós temos um grupo virtual muito grande mas acontece eu já chamei atenção até deles porque eles colaboram com muitos casos eles investigam com essas pessoas mas eles não querem fazer uma parte do pessoal não quer fazer o trabalho mesmo de investigar né de ah que eu trabalho é que não sei o que eu falei pô cara você faz parte de um grupo de ufologia você tem que não não tem que ir atrás seja em campo seja ali debaixo atrás da mesa fazer a pesquisa ali tem que ir atrás de alguma forma ou de outra tem que ajudar né tem um caso assim que eu vou contar aqui agora que não sei quanto tempo vocês já vão colocar mas eu acho interessante contar também um rapaz tem um rapaz aqui do interior aqui de Rio Preto ele mora em um bairro próximo do meu então o nome dele é Marcelo aí ele me passa uma vez quando os relatos aí ele me passou assim Wagner todo dia a noite a gente eu e meu irmão meus vizinhos a gente fica tomando cerveja na rua conversando aparecem naves assim aparecem essas vizinhos eu falei pô como assim todo dia ele falou eu assisto todo dia não vou dizer que é todo dia mas a maioria dos dias da semana eu falei e se eu for amanhã aí então eu vou conseguir ver também aí ele ué com certeza aí chegar no lugar aí uma coisa bem impressionante então esse rapaz chamado Marcelo ele entrou em contato comigo dizendo assim que ele via sempre várias luzes ele e os amigos dele aí ele falava assim a gente fica sentado na esquina ali tem uma mureta em frente a BR né BR que passa ali passa no centro de Rio Preto passa no meio atravessando eu falei em frente a mureta como assim aí vocês é é um lugar que muita gente veria né ou qualquer tipo de nave ou qualquer coisa passando ali aí ele falou vamos fazer a coisa vou marcar com você então eu vou lhe garantir que exatamente mas que o dia que você vem vai aparecer aí então sentar fui lá na casa e os amigos dele contando tudo que já viram né cada um já viu já viu tudo que é ó vendendo aquele tipo charuto forma de prato aí ficamos lá uns 20 minutos não aparecia nada né eu falei ué hoje será que não vai aparecer eu ficava meio que pé atrás né aí depois um pouco uns 15 minutos depois aí já aparece já um objeto passando né aí ele começa a tirar foto aí pega o celular e tira a foto aí eu vou te mostrar uma coisa curiosa pouca gente sabe disso aí começou a tirar fotos um objeto aí no celular aparecia 3, 4 aí eu como assim está um só aparecendo ali como é que está aparecendo 4 aí aí acontece o que ele falou ó o que a gente vê é uma coisa o que a câmera registra não é outra aí eu falei ó calma aí uma ilusão de ótica ele falou aí ele falou Wagner tem alguma coisa aí nessa história inclusive ele falou a mesma coisa de dia aí também eu fui no dia lá no mesmo lugar que a gente estava aí a gente olhou não tinha nada no céu aí ele pegou a câmera aí tanto no meu celular mesmo aí começou a tirar foto do céu aleatório ela estava azul não tinha nada no céu e isso começou o que a aparecer na foto aparecia o objeto sem a gente ver a olho nu caramba câmera aí eu falei caramba Marcelo eu nunca vi esse caso ele falou esses objetos estão aí só que a gente não vê mas quando a gente tira com a câmera aí ele falou como esses objetos estão sempre por aqui aí eu fiquei olhando o que tem aqui em volta o que vocês tem aqui no bairro será que é um tipo de sei lá de minério já teve algum tipo de mineração aqui de ouro coisa assim próprio quartzo urânio quartzo o que for um tipo de minério ele falou não aí quando eu olhei do lado na rua aí eu vi umas torres aquelas torres de energia elétrica aí eu fiquei curioso eu falei assim eu falei tu já viu alguma vez uma nave chegar perto daqueles fios de alta tensão aí ele falou já teve já teve um objeto grande que desceu e a gente ficou pertinho da rede elétrica aí eu falei não aconteceu nada tipo assim a rede elétrica não pifou a energia não caiu ele falou não o objeto ficou do lado ficou uns 5 minutos depois e foi embora só que essa rede elétrica é do lado da BR é uma coisa assim que é impossível alguém passar de carro e não vê entendeu aquilo no alto numa nave eu falei o tamanho que era ele falou tamanho do ônibus mais ou menos eita passando do lado aí você tirou foto essa vez eu não consegui eu tava sem celular mas ele falou que inclusive foi o maior que eles já viram o que chegou mais perto deles o que a gente tem assim eu perguntei pra eles a questão da casa deles se alguma coisa já aconteceu já tiveram algum tipo de sonho já foram abduzidos coisas assim aí ele falou pra mim assim ó comigo nem com meu irmão não mas aconteceu uma coisa bem estranha o cachorro dele o cachorro dele começou a passar mal aí ele levou o cachorro pra fazer exame aí o cachorro o que? o cachorro tinha o médico tirou exame de sangue o cachorro não comia o cachorro não tinha reação nenhuma como se ele tivesse deprimido a coisa era mais ou menos isso né como se o cachorro tivesse jogado mesmo não queria comer não queria beber nada o médico não achou nada com envenenamento nada disso no corpo dele nenhum tipo de substância diferente só que o que? na hora que o médico for olhar o corpo ele encontrou aqueles três furinhos em forma de triângulo sim sim igual da operação prato lá três furinhos aí ele olhou aquilo ali ele me mostrou a foto aí o cachorro acabou morrendo depois aí ele me contou essa história já quando o cachorro já tinha morrido mas chegou a fazer autópsia do bicho? ele fez só que acontece o que? aquela marca ali os médicos não chegaram o médico falou pode ser inseto aí eu falei pô nunca vi uma picada de inseto de ser de forma triangular certinha sim, lógico então e tava bem liso em volta é que o pelo do cachorro era um labrador o labrador ele tem aquele pelo dele longo né então como essa marca tava só eles abrindo assim o pelo dele que deram pra ver então a gente tinha reparado isso o médico colhou aí o médico falou assim depois fez a autópsia o corpo tava normal olha o que ele falou assim aquela marca o médico disse que pode ter sido um inseto alguma coisa assim mas ele sabe muito bem que não foi inseto entendeu? é que ele não pode explicar nem projetor sobre isso isso foi a coisa mais próxima dele caramba meu a gente não sabe exatamente aí ele ele computa isso que ele gostava muito do cachorro né lógico meu lógico ele meio que bota a culpa ele até usou esse termo comigo quando ele tava com ele pô que esses filhos da puta quer comer o cachorro podia não ter falado comigo podia ter me procurado lógico lógico às vezes não é não é uma questão de fazer a maldade é uma experiência né até a gente descobrir que a gente também é uma experiência deles a gente é um número pra eles talvez seja isso né é claro que a gente só tá usando de hipótese né mas mas a nofologia você também não pode ser dá pra afirmar a gente não pode afirmar mas também a gente não pode desconsiderar algumas delas claro tudo tem que ser levado em consideração né uma coisa que eu tava conversando com um amigo meu que é biólogo ele falou assim eu falei pô cara eu comentei de curiosidade com ele né por que que um ser poderia buscar dentro de um sangue de uma um sangue fazendo exame nosso ele falou a gente não tem tecnologia pra isso mas o nosso DNA ele conta a história todinha dos nossos antepassados com certeza nosso DNA ele não é só a nossa identidade ele falou assim o DNA diz lá que tipo de homem das pedras era o seu antepassado o DNA é o tacógrafo exatamente ele falou assim é o nosso tacógrafo ele falou uma coisa bem curiosa pra mim ele falou assim quando se tira sangue é que a gente não tem tecnologia a gente tá bem atrás disso mas ele falou um dia vai ser possível você fazer uma análise de tudo do teu passado do teu passado não do passado dos seus antepassados através do DNA então saber quem casou com quem se era europeu ou não se essa pessoa tinha uma doença hoje já é possível de sair aquele DNA com se a pessoa para a avó teve uma doença se ela teve coisas assim entendeu então eles tiram sangue já puxa a capivara ali né exatamente tirar o sangue é uma maneira de eles estudarem você pra que? pra descobrir se lá no antepassado seu antepassado desses seres também fez alguma pesquisa aí eles continuam de onde eles partiram entendeu às vezes tá você aí mas você tem há dois mil anos atrás o teu antepassado foi sofreu abdução aí no código genético tá marcado isso então eles estariam o que? de volta é como se estivesse procurando de novo essas pesquisas que foram feitas na época aí pô calma esse também eu ter passado de pesquisou isso aqui deve ter uma coisa interessante desse ser aqui entendeu? e buscar aperfeiçoamento eles buscam aperfeiçoamento da humanidade isso aí já foi passado pra mim assim eu falei por que que as pesquisas hoje? o que eles querem com a gente? querem que a gente melhore ou melhorar como? que nós tenhamos mais características humanas mesmo originais eu falei como assim? porque nossos antepassados eles eram muito mais integrados na natureza eram muito mais humanos propriamente a gente perdeu essa característica e muitos desses seres querem buscar isso de novo né? querem reintegrar a gente na natureza pra que seja uma coisa natural e eles possam fazer contatos como eles faziam aí eu falei calma aí como assim? o que a Diana tá falando aí? ela falou não ela falou que acontecia isso com os índios eles conversavam com os índios eles conversavam com os povos do oriente eles conversavam normalmente eles passavam mentalmente e conversavam aí eu falei como assim? elas estavam me dizendo que aquele povo é, eles conversavam com esses seres esses seres desciam tranquilamente não existia perseguição não existia pessoas querendo matar eles ou desrespeitar eles aí ela até comentou uma coisa curiosa ela falou assim que a gente vai descobrir muita coisa ainda né? sobre os egípcios os assírios muita coisa da história ainda que vai surgindo a gente vai descobrir e vai chegar na naquela questão de que os nossos interpassados já tinham contato com seres só que isso vai sendo tirado durante a nossa história porque pessoas que não querem que a gente saiba a verdade vão colocando de acordo com o que eles querem do que eles querem que a humanidade siga isso aí não tem não tem jeito ô Wagner deixa eu te falar a gente tá meio que no limite aqui também da do time eu queria perguntar pra você como que as pessoas conseguem te achar através do facebook passa pra gente o seu canal aí como que as pessoas da sua região da região noroeste paulista ou de todo o Brasil claro né? podem fazer parte aí da sua comunidade aí do seu canal passa pra gente então a pessoa só entrar no facebook e a gente tinha uma página na internet só que o facebook tem um alcance muito maior né? preferimos centralizar as coisas ali então a ufologia Rio Preto na hora que a pessoa clica lá no entrar em contato ela já vai direto pro meu whatsapp por isso que as pessoas quando vão entrar em contato lá comigo mandar relato ela já entra direto pro meu whatsapp que fica mais rápido a comunicação e daí a gente acaba filtrando também né? a gente vê casos que são comuns outros que a gente tem que dar uma prioridade outros que já são dependem muita pesquisa ainda pra ser divulgada claro claro não mas é isso aí quem quiser então entrar em contato com o Wagner Macedo pra compartilhar com ele aí suas experiências sobre o que você ouviu aqui no podcast Brasil UFO é ufologia rio preto exatamente ufologia rio preto acessa o contato lá que já cai no whatsapp dele e é isso aí você tem alguma consideração aí Wagner pra gente se encaminhar pro final? sim é uma mensagem que deixa assim pro pessoal que realmente tem uma visão bem aberta da oncologia tem que ser uma coisa tem que ter uma visão mais aberta e ampla com certeza então desprezar tudo mas também não aceitar tudo você tem uma visão crítica mas tem que ter uma visão bem aberta porque realmente o que a gente busca não tá só na imagem mas também o que a gente busca não tá na religião entendeu? então tá nesse meio caminho estamos no meio do caminho entre a ciência e a religião exatamente a ciência não explica então pra mim é uma perda de tempo achar que a ciência vai explicar ufologia nunca vai explicar só ela não mas é claro a ciência evolui o futuro da ciência ela vai evoluir pra casos assim de pontos de neurais né comunicação sem aparelhos coisas assim mais pro futuro então atualmente a ciência não explica ufologia mas também a religião também não explica só que a gente tenta buscar por ela de maneira holística a meditação eu medito pra conversar com arturianos que me iluminam com luz nem toda verdade é 100% verdade nem toda mentira é 100% mentira né exatamente existe uma verdade nesse meio do caminho e a pessoa tem que buscar isso né essa verdade no meio do caminho e não ficar presa né e no meio do caminho também tem os atravessadores que agem sempre de má fé né sim tem gente que exagerada tem gente que fica impressionada né pessoas que tem contato breve com sede mas a história da pessoa que fica aquela só aumenta muito a história né a nossa ciência atual não explica a ufologia porque não temos conhecimento é suficiente né sim e nem a religião explica ufologia né e nem a religião explica a ciência uma não explica a outra é isso que eu tô falando é talvez seja essa tríade aí que a gente tenha que que trabalhar entendeu essa divisão né tem uma divisão sim sim o ser humano ele tende a dividir tudo também né isso eu chamo de ufologia espiritual entendeu a ufologia espiritual na verdade ela não é espiritual é um ela é um complemento do nosso lado humano entendeu claro é o que eu falo assim até eu perguntei mas como é que pessoas assim são como eu já perguntei pra vários contatados né como é que vocês são contatados e a maioria do povo não é aí eles falam assim ó na verdade todo mundo é contatado em algum momento só tem alguns tem capacidade de ver outros não uns acham que é só que é sonho ou tem gente que delira e não comenta com ninguém e acaba ficando com a história lá mas tem outras já que acham pô calma aí tem alguma coisa aí tem alguma coisa aí aí começa a pesquisar na internet buscar pessoas grupos assim e o o caso de um vai complementando o outro né então a gente vai chegando eu mesmo quando conheci na ufologia era o lado era só o científico mesmo era só a imagem local o pozo entrevista com as pessoas era só isso entendeu então eu vejo um tufólogo preso nisso eles não investigam o que coisas por exemplo com vizinhos do lado se já vizinhos já tiveram algum tipo de sonho ou se eles viram algo diferente existe quando a gente fala sonho né muita gente considera sonho como se fosse uma coisa ah mas sonha todo mundo sonha mas essas visões que a pessoa tem é muito clara é uma coisa assim é uma realidade mesmo entendeu sim sim como se fosse uma realidade 3D né exatamente uma realidade e ela teve durante o momento dela ali não sei se foi sonho ou se foi eu tenho uma eu tenho uma uma teoria eu falo que eu tenho a teoria né porque o programa permite isso né da gente colocar as ideias sejam elas mais malucas que forem né e eu já até falei isso no programa aqui eu sei que a gente já está se encerrando esse assunto acho que talvez a gente se alongue mais numa próxima oportunidade se você aceitar o convite participar com a gente aqui é de que a gente na realidade é Hollywood ele ele mostra pra gente todo é o que é o contrário então por exemplo ele tenta alertar a gente de várias coisas né Hollywood né desde o filme A Chegada desde o filme por exemplo Avatar Avatar na realidade na minha opinião tá é o contrário nós somos os avatares e os nossos espíritos já vivem no universo há milhares de anos e nós tivemos que biologicamente ser criados pra sermos os avatares aqui do planeta Terra porque senão nós não teríamos condição de viver no planeta tanto quando você vê a pessoa morta ali você vê que ela já não tá mais ali a vida né a consciência dela ali né ali é só é só armadura então na realidade os avatares que é falado no filme que a gente o ser humano foi pra outro planeta e teve que construir um avatar lá pra poder viver naquele planeta na realidade é o contrário então esse lance de sonho é como se a gente estivesse vivendo algo que é de outro planeta ou de vidas que nós já vivemos e quando a gente volta pro nosso corpo a gente toma aquele susto né é como se a gente estivesse voltando e se conectando novamente com o biológico com o avatar vamos dizer entendeu então eu sempre tive isso na minha mente desde criança e hoje você já vê em alguns programas as pessoas falando dessa maneira né então a realidade é assim que eu sempre falo pro Riba né que é um lance muito louco é um lance que a gente o que alimenta é a curiosidade né mas que as respostas mesmo a gente vai ter só algum dia e quem sabe né é uma coisa que você citou aí né com essas conversas minhas né eu já formei um grupo entre eles já fez um um debate né então eles usaram o termo semeadores os humanos são semeadores do universo eu falei como assim é porque ela me contou uma coisa bem curiosa ela falou vocês buscam vida em outro planeta e existe como vocês já estão um pouco mais avançados um pouco mais atrasados mas a grande maioria são humanos ela falou como assim porque ela falou vocês são semeadores aí ela falou não entendi como assim semeadores ela falou você sabe exatamente isso que você tá pensando agora ela falou quer dizer o que pessoas são tiradas daqui pra colocar em outro lugar sim é tipo como se aqui fosse a semente como é que chama aquele lugar onde cultiva as plantas né é como se fosse ali o a gente é o laboratório pra sementes serem plantadas em outros lugares e sementes são levadas daqui pra lá aí se você olhar assim aí você depois eu fiquei com isso na cabeça aí você caramba sementes aí começou a fazer pesquisas aí a gente procura muito aquela questão de desaparecimentos desaparecidos aí acontece o que uma coisa que eu vou falar assim que isso é muito raro alguém falar isso que é infologia mas não fica à vontade vou falar mas por exemplo já que eles conseguem prever algum fato aconteceria então por exemplo um acidente de avião aconteceria horas depois é que eles fazem eles abduzem e levam pra outro lugar entendeu e teve caso aquele Singapur Airlines se não me engano e o avião sumiu Malásia Malásia né sumiu o avião sumiu Malásia Airlines não acharam nada um avião ele deixaria um tipo de resíduo os bancos estariam flutuando muita coisa dentro do avião flutua o metal afunda mas as coisas flutuam então não acharam nada até hoje então não e todos os países procuram se não todos a grande maioria dos grandes países aí ajudaram nas nas buscas né então na minha opinião muitas na minha opinião muitos desses não são claros mas posso falar que são todos mas muitos desses desaparecimentos inclusive já tem relatos assim históricos de desaparecimento de tribos inteiras sim foi levada inteira aí o outro povo vizinho do lado falou assim ah os deuses vêm nos buscar aí eu paro aí imagina assim ah os deuses vêm nos buscar então o povo vai morrer né é tipo o Cocum o filme Cocum lá desce a nave lá e leva os veinhos embora então acontece isso eles buscam muitas pessoas aqui na terra pra poder ser semente em outros lugares entendeu isso foi no passado você vai falar fundamento ou não realmente a gente não tem como afirmar isso mas isso veio é uma teoria que veio das pessoas que tem contatos diretos com pleiadianos com essas pessoas com arturianos também tem outros que tem contato com arturianos eu tive relato também foi em 2000 foi no final de 2018 eu recebi um relato sobre pessoas que estavam sendo vacinadas inclusive um rapaz aqui de Rio Preto ele me procurou que um ser vacinou ele aí falou que ele ia precisar porque muita coisa ia acontecer ia ter muito sofrimento por causa disso então ele teria que ficar protegido aí pô tu já sabe né vacinação seres seria de conspiração né aí acontece o que em 2020 aí acontece a pandemia aí quando aconteceu a pandemia aí quando eu vi aquele relato eu falei ah não cara é muita coincidência a pessoa a pessoa em 2019 falou que estava sentada e um ser deu vacina nela e o ser botou a mão na cabeça ele fica calmo relaxa vai ficar tudo bem esqueci de só falar isso acho que eu não falava não tinha conversa ele perguntava ele não fica calmo vai ficar tudo bem vai ficar tudo bem aí vocês vão você vai precisar disso no futuro vai ficar tudo bem aí tá tranquilo eu deixei eu deixei essa história de lado por quê você sabe tá cheio de teoria de conspiração sobre pandemia há mais de uma década né a gente não falou de Rio Preto a gente evita colocar coisas que gerem uma polêmica muito grande ou que levem a um determinado é uma determinada não aceitação talvez né é não aceitação mas assim uma discriminação ou medo que as pessoas passem a achar que a gente está inventando histórias ou tirando aproveito de pandemia que for mas isso foi passado antes e o curioso que não foi só uma pessoa teve um rapaz também no Rio de Janeiro que entrou em contato na região dos lagos lá no Rio de Janeiro que entrou em contato também com o ser deu uma vacina nele eu falei pô por que eu tenho uma vacina aqui tem pra que vocês tem que me vacinar ele não você sabe você vai precisar disso só que era um relato vago ele não era muito não tinha muito embasamento foi só assim ah eu acordei o ser lá deu uma vacina e depois eu acordei não tinha muita história não tinha muitos detalhes simplesmente o ser chegou deu uma vacina conversou rapidinho e foi embora aí eu falei ah pô você tá estranho você tá com cara de teoria de conspiração a pessoa tá impressionada a gente também aí depois vem toda a pandemia aí você vê assim em casos assim realmente que é bem complicado né que coisas acontecem eles sabem né no caso essas coisas que vão acontecer no nosso planeta e citam que eles sofrem junto também porque quando a humanidade sofre eles sofrem junto eles falam que são ligados a nós sim espécie espécie de vai anjos da guarda a gente chama de anjo mas uma coisa bem curiosa que eu achei bem curiosa ele falou uma frase que ela repetiu várias vezes pra mim ela falou ela pediu pra falar pra você uma frase que ela quer que você repita várias vezes o destino de um é o destino de todos ela falou bem claro isso várias vezes ela pediu pra falar de novo você nunca esquecer disso destino de um é o destino de todos sim todo mundo interligado né existe alguma ligação consciência mútua né exatamente alguma coisa que liga a gente a eles a gente não sabe exatamente o que é mas que faz com que eles se preocupem conosco Wagner eu te agradeço a sua disponibilidade de participar aqui com a gente pra quem quiser conhecer o trabalho do Wagner entra lá no Facebook no Ufologia Rio Preto que o Wagner terá prazer de atender todos vocês tá certo ó o Riba Menezes ele teve que sair por um problema particular tá mas pra quem quiser também falar com o Riba acesse o canal dele lá que tem bastante coisas coisas legais que é o canal do Youtube na trilha dos OVNIs tá bom então é isso Wagner obrigado aí pela atenção aí com a gente e eu gostaria que você participasse aí mais vezes aí quando você puder tudo bem Cláudio tranquilo eu agradeço o convite vocês podem contar comigo sempre legal eu convido a todos os amigos ouvintes a participar também do nosso grupo de Telegram por lá sempre rola um papo bem legal e com certeza você também vai gostar de participar o canal Brasil UFO está disponível no Instagram no Twitter no Facebook agora além das plataformas de áudio o nosso podcast também está disponível no Youtube no Instagram e é claro em nosso site que é o BrasilUFO ponto com lembrando que o Brasil é escrita internacional é escrita com Z valeu pessoal pela atenção pelo carinho principalmente pelas mensagens de carinho recebidas nunca deixem de acreditar no que seu coração lhe diz saibam sempre que a verdade prevalecerá no final demore o tempo que for tá bom pessoal até a próxima tudo de bom até mais tchau tchau PODCAST Brasil UFO PODCAST 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 PODCAST